Meu amor, minha vida, como é que vocês estão, hein? Bora fazer uma make bem simplesinha, assim, ó, makezinha pro dia, aquela make bem leve, tá, minha vida? Hoje testando alguns produtinhos da Dona Avon, alguns eu já coloquei vídeo resenha aqui no canal, tá aqui na playlist da Avon, tá bom? Outros ainda vocês não conhecem, então pode fazer essa makezinha bem bonitinha. Like, d'amor, se inscreve no canal se você é uma bonzeia, se você gosta da senhora Dona Avon, tá bom? Se inscreve aqui por aqui, temos vários vídeos da marca por aí. Então, bora pra essa make, né? Bora. Bem, minha pele já está cuidada, inclusive, eu acabei de fazer uma rotina a dia, se o vídeo não foi ao ar ainda, ele vai ao ar em breve. Então, agora eu só vou fazer a make, porque, em real, eu vou sair, então eu preciso preparar minha pele antes pra fazer a maquiagem, né, minha amiga? Assim, senhora. Vou tá passando um primerzinho pro dia a dia, eu gosto muito desse daqui, ó, o Multi da Colortrend, inclusive acabou um, eu comprei o outro. Eu vou colocar ele mais aqui assim, ó, eu tô com brilho labial na boca, que daí a boca vai hidratando, enquanto eu vou fazendo a maquiagem. Tá bom? Tá bom. Ó, passei bastante, vou ficar bastante tempo na rua, então eu vou passar o primer em todo o rosto. Vou esperar sentar um pouquinho, enquanto vai sentando o primer. Vou mostrar pra vocês a base que eu vou usar hoje, que é o nosso novo amor da Colortrends, senhora. Muito maravilhosa, nosso novo amor aí, né, da Avon, que é a nossa base em bastão. A minha cor é a 340Q, tá bom? Exatamente o meu tom de pele, que vocês que me indicaram, deu super certo. Já sentou aqui o primer, então eu vou começar aplicando a base, e hoje eu vou usar com pincel, né? Ela vai pra vocês, eu gostei, o defeito dela, mais com pincel do que com a esponja. Então eu vou começar espalhando ela aqui, ó. Olha, gente, olha isso. Eu falei pra vocês no outro vídeo que ela tem uma textura de mousse. Uma textura de base mousse, sabe? Muito boa. Ela é muito top. Eu vou colocar aqui um pouquinho também. Vocês vão ouvir as crianças lá embaixo do outro prédio falando, brincando, porque já estamos de férias, né, as crianças. Ó, vou aplicar assim, toda essa parte do rosto. Olha só, gente, como dá uma cobertura bonita, né? A cobertura que a sua base dá, ela é muito bonita. É uma cobertura bem naturalzinha. Eu adoro. Ó, vou aplicar do outro lado. Pronto, amiga. Ó, vou espalhar a base por todo o rosto. Se você quiser uma resenha mais completa, gente, isso aqui não é resenha, tá? Tô fazendo só mesmo a maquiagem do dia. Mas essa semana eu postei vídeo resenha dele. Vai tá aqui pertinho, aqui na playlist da Avon, tá? Só seguir assistindo. Essa base, ela é maravilhosa. Posso comprar sem medo, tá? Vou passar agora, amiga, um corretivo. Vou dar esse daqui da Power State. Faz tempo que eu não uso ele. A gente precisa tá usando, né, as coisas pra não passar a validade. Ó, eu passo um tanto até que bom, assim. E já vou esfumando, porque essa base, esse corretivo vai dar uma ardida no olho. Não sei por causa de queijo, mas ele dá uma ardidinha, assim. Aí eu aplico aqui, tô dando batidinhas, ó. Também. Embora hoje nos olhos nós vamos usar aí aquele 3 em 1, aquele batom, blush e sombra da Colortrend. Vamos usar ele como sombra e como blush. Olha como esse corretivo é bom, gente. E eu vou selar esse olho. Ó, as crianças gritando. Ai, gente, me perdoa aqui, ó. E é cedo, viu? E é cedo, não é nem 8 horas, não é nem 9 horas ainda, não é? É cedo, as crianças já tão lá embaixo correndo, brincando, senhor. Eu falo assim, às vezes, eu vou gravar os vídeos bem cedinho, já que as crianças tão dormindo, né? Então nada, eu grito. Pronto, ó, passei o corretivo em tudo. Vou tá passando agora o pó solto da senhora Avon, esse daqui, ó, pra selar o corretivo. Eu coloco assim na tampa um tanto, ó, e venho com a esponjinha queijinho. Então, eu tô fazendo isso, gente, mas assim, é porque eu vou passar muitas horas na rua hoje, né? Você passa um blush, um rímel e vai, sabe? Não precisa ficar passando muita coisa não durante o dia, que eu vou ficar bastante tempo. Vou gravar outros vídeos pra vocês também. Essa make tem que durar até a noite, porque quando eu voltar eu vou gravar mais pra vocês. Então assim, eu tenho todo um processo, né? E aqui, pelo restante do rosto que não tá com pó branco, nós vamos testar, minha amiga, tá? Esse pó aqui, ó, pó compacto, iluminador, rosto e corpo. Meu Deus, você vai ficar brilhosa? Vamos a ele, ó, porque aqui, eu vendo, ele tem uma partícula assim de brilho, mas são bem fininhas, sabe? Quase nada, super fino. Eu acho que não vai aparecer tanto brilho no meu rosto, né? Eu espero que não. Então eu vou passar ele por onde não tá, ó. Não tá o pó branco. Ele é mais escuro que o meu tom de pele, né, ó. Parece um pouquinho mais escuro. Vou pegar o espelho e vou dar uma olhada aí se ele realmente aparece os brilhos ou não. Mas aqui, ó, não tô vendo nada. Não tô vendo nada. Ó, nem no rosto, gente. É muito pouquinho. Nossa, quase nada. Não dá pra ver o brilho, não. Não dá pra usar como pó mesmo. Nossa, ele é lindo. Ele recebeu até que meio que um contorno pra mim. Vocês tão vendo a diferença, ó? Gostei dele. Nossa, fica lindo nas meninas. Porque eu não comprei esse daqui pra mim, não. Esse aqui eu comprei pra maquiar, sabe? Vai ficar lindo, lindo, lindo nelas. Ó, assim. Vou colocar no olho também, já esquecendo. Vou selar esse corretivo aqui no meu olho, aqui, ó. Aqui nós vamos agora fazer os olhos. Vou mostrar pra vocês o produtinho que eu tenho aqui. Como ele também é meio cremoso, então eu tenho que selar o olho assim, ó. A sobrancelha eu não vou fazer, não, tá? Vou deixar ela assim mesmo, ela tá boazinha. Então eu não vou preencher, não, ó. Eu tô limpando com cotonete, ó. Tirando a base, tirando o pó que vai nela. Assim. E agora nós vamos testar, amiga. Vamos testar junto, caramba! 3 em 1, vamos color trend na cor Marsala. Ela, lembra? Eu tenho o rosa, que eu nem sei onde tá, porque eu ando com ela pra cima e pra baixo. E agora temos aqui o Marsala. Meu Deus, ansiosa! Eu vou aplicar com o pincel, tá, amiga? Pera aí que eu vou pegar. Eu vou usar esse pincelzinho aqui, ó, que também é da Avon. Vou colocar um pinguinho aqui, ó. Ó, coloquei esse tanto aqui. Tão vendo? Que eu acho que foi muito, sim. Vou tentar dividir aqui nos dois olhos. E, ixi, foi muito mesmo. Hum, vai ficar super vermelho. E vou esfumar agora isso daqui. Pera, vamos ver se vai ficar muito mesmo ou não. Até que não, né, ó. Ai, que lindo, gente. E esses três em um, ele seca muito rápido, né? Fica sequinho. Eles são ótimos, gente, ó. Mas você vai marcar mesmo o côncavo. Vem com a mão leve aqui espalhando. Esfumou. Eu só não queria ficar forte, mas não ficou não, gente. Vou ter até que pegar mais um pouco aqui das bordas aqui, ó. Sujou aqui as bordas. E vou aplicar aqui, ó. É, parece que vai ficar forte, mas não fica. Que bom, né? Tava com medo. Ó, espalha assim com a mão bem leve pra esfumar. Ele já secou. Olha que lindo, gente. Eu sabia que eu ia amar o Marsala. Eu já sabia. Vem aqui esfumando tudo com a mão bem levezinha, olha. Nossa. Eu adorei, adorei, adorei demais esse Marsala, gente. Que lindeza. O que vocês acharam? Nossa, achei que ficou lindo. Adorei. Vou tirar esse pó aqui de baixo. Bom, tô apaixonada, vou usar muito. Eu já uso muito o outro, aquele rosinha mais claro. Eu esqueci o nome dele, mas ele é meio rosinha clarinho. Eu já adoro. Agora, esse Marsala veio perfeito, porque é o tom que eu amo. Vocês sabem, né? Bem, então usamos aqui já a nossa base, que eu amo. Usamos o pó iluminador, que eu achei maravilhoso. E testamos também aqui o 3 em 1, a cor Marsala, que eu tô apaixonada. Agora, eu vou tirar esse pó daqui, ó. Vou pegar aqui um pincel gordão, que eu preciso lavar. A gente precisa lavar meus pincéis, amigas. Vocês não querem vir aqui fazer esse favor pra mim, não? Ó. Vou tirar aqui esse pó claro. Vem com o dedo aqui bem leve, ó. Assim. E vamos passar agora esse 3 em 1 também. Tá esquecendo já. Como blush. Blush. Vamos usar ele como blush também. E é pra já, é pra já. Então eu vou aplicar com o pincel, ó, de blush da Senhora Avon. Peguei de novo aqui o 3 em 1. E vou, ó, vou colocar um pouquinho assim, ó. Um tantinho. Vou espalhar aqui, ó. Pelo pincel. Assim, ó. Ai, tô com medo. Vou dar um sorrisinho falso. E vou aqui, ó, espalhando aqui na bochechinha, na maçã do rosto. Gente, que lindo. Olha como é que fica lindo. Eu dei uma pesada, né? Vou colocar aqui também. Ó. Nossa, gente. Que gracinha. Ai, se marchar lá. Eu amei. Olha. Vou colocar um pouco aqui também. Fiquei bem queimadinha, né? Parece que eu tô bronzeada. Ó. Ai, eu gostei, gente. Eu achei que ficou lindo. Eu gosto de blush mais marcado, né? Olha que lindinho, ó. E ele é tão maravilhoso, gente, que ele seca muito rápido, sabe? Ele fica tão sequinho na pele, aveludado, sabe? Ele fica apeguento. Nossa. A Color Trend tá arrasando. De verdade, gente. Só coisa boa. Adorei. Vou agora fazer o quê? Passar um rímel nos olhos, nos cílios. Vou usar esse daqui, ó. Big Extreme, que eu amo, vocês sabem. Minha paixão da vida. E já volto, tá? Porque esse daqui demora. Pronto, amiga. Olha, passei bastante máscara de cílios. Eu amo essa máscara, gente. No meu tipo de cílios, que é curtinho e pouco, ele dá super certo. Parece até que eu tenho bastante cílios, né? Mas não tenho, não. É a máscara que é milagrosa mesmo. Eu ia passar esse daqui da Color Trend também, de novo, né? Como batom. O que vocês acham, hein? Eu vou passar ele como batom também. Afinal, ele é três em um, né? A gente tem que testar. Vou tirar ele aqui. Esse daqui porque eu tô na boca. É esse tratante labial de Amora, que eu amo. Ele é lindo. Eu já tirei ele, ó. E vou passar, então, com o dedo mesmo, esse daqui que eu passei no olho e que passei na bochecha, tá? Vou tá dando umas batidinhas. Ó, peguei esse tanto aqui. E vou tá espalhando assim na boca, ó. Dando batidinhas. Ó, essa linha não é bem suave. Ai, que lindo. Ai, gente, eu tô apaixonada nessa linha da Color Trend real. Sabe aquela linha que você vai viajar, vai passear, você leva só ele já que eu tomei sua vida. Olha isso. Fiz uma maquiagem praticamente completa só com isso daqui, gente. Com essa coisinha que a gente não dá nada. Ai, eu tô muito apaixonada nesses três em um, olha. Ai, meu Deus. Vocês gostaram? Agora comentamos o que vocês acharam, porque já terminamos a nossa make. Já terminamos. Eu amei todos os produtos que eu testei aqui hoje. Acho que foi esse, né? O pó. E testamos de novo aí a base. E, cara, eu tô apaixonada nos três. Coisa mais maravilhosa. Esse pó, o rosto não fica brilhante, sabe? É uma coisa muito suave, um toque muito suave de glitter. Não aparece no rosto. Então, eu amei. Já quero um pra mim agora. O três em um, nem tenho o que dizer, porque ele é maravilhoso, tá? Então, lembrando a cor, Marsala. Eu achei que ficou muito bom o meu tom de pele. Então, você que é do meu tom de pele aí e quiser comprar, pode comprar sem medo. Eu amei tudo, gente. Vão comentando muito aqui se vocês gostaram. Deixem um like, se inscreve nesse canal, tá? Várias vezes eu venho com esse tipo de vídeo aqui de make bem simplesinha, bem rapidinha pro dia a dia. Então, se inscreve. Fica por aqui, tá bom? Não esquece de deixar o seu like cheiroso, maravilhoso. Nosso amor, porque o seu like me ajuda demais. Vai no meu Instagram também. Eu vou postar uma fotinha com todos os produtos reunidos, lindos e maravilhosos. E pronto! Beijo nesse coração da minha vida. Coisa rica! A gente se encontra no próximo vídeo. A gente se encontra aqui amanhã. Te espero, tá bom? Um beijão e até lá. Tchau, tchau.